Você viu esses MCs debochados e você achou da hora, então sem deboche, deixa o like aqui com nós, já pra dar aquela força, você já fez isso no começo, mano, vocês... Humildade total, muito obrigado, estamos tendo uma linha ascendente de inscritos, eu tô muito feliz com isso, vai nos ajudar a nossa meta de um milhão. Então eu já vou acessando a nossa lista de salves aqui, que a gente prometeu que ia fazer a lista de salves. Eu não sei se vocês estão sabendo que batata frita em inglês é potato chips, mas mesmo assim, como não tem nada a ver, mas pra rimar, o mano, salve pro... Nordeste Clips. Muito obrigado aí, meu amigo. Seu nome é muito interessante, eu te dei um salve, mas eu quero que você fique, pra poder ver o salve das outras pessoas também, inclusive do Túlio Henrique. Satisfação, meu mano, tamo junto até o final, dá o like pra não ser cruel. Junto disso eu finalizo o salve pro Kaique Gabriel. Satisfação, satisfação, tamo junto, camarada. Aqui é TH, diretamente do Rimas Elaboradas. Até o próximo vídeo, tamo junto, muito obrigado. Que o JP é o favorito, esses argumentos cês já ouviu? Levanta a mão se você já ouviu sem ser. Agora abaixa a mão quando cês viu quando eu calei. A boca dos cara que falou isso. Mas sabe por quê? Que eu peguei no microfone e não no fuzil. Que é muito fácil eles falarem que eu sou o favorito, mas agora sua vida tá por um fio. Sabe quando que a aldeia me confirmou? Quando eu passei uma semana e ganhei tudo no Rio. Sabe quando que os MC me temeu? Quando eu falei pra todo mundo que eu sou o melhor do Brasil. Essa porra que acontece, você está ligado que essa merda aqui não é blefe. Antes mesmo de eu ter um salário de chefe, eles achavam que o JP era só blefe. Mas eu vi uma coisa, eu vou te falar. Espero que cê história e grana possa contar. Que pegue sua família e leve ponto pra tamar. Que você vai entender a dor de tá no meu lugar. Porque agora é assim que esses arrombados falam do estado. Quando eu era underground e não falava nada. Agora eles me atacam só porque eu tô hypado. Mais uma pergunta para a quebrada. Esses MC rimam não é nada. Eles falam que hoje em dia a pateia grita pra tudo. Mas onde você tava quando eles não gritavam? Se não fazer isso tem necessidade. E agora eu vou falar um bagulho pra você quando eu pego a visa do províncio. Se você parar pra pensar, nós é preto. Nós tem que tá unido. Nós é melhor que isso. Mas agora eu vou falar um bagulho pra você quando eu pego a visão do províncio. Porque cê tô falando vários bagulho, mas você nem é meu inimigo. Deixa eu falar pra você, meu mano. Você chegou até sorrindo. Mas hoje tu vai sair triste. Dois pretos brigando. Só o branco que sai aplaudindo. Só que, mano, esse é meu pico. Cê não ouviu sua bota preto e branco. Resposta que caiu ridículo. É por isso que meu berço em brasa. Já que tu correu na aldeia, Junior, vem te buscar em casa. Cê não ouviu sua bota preto e branco. E dá batalha até o jantacante. Quem é o maior campeão mesmo? Esse é meu campeão, esse é seu fim. O maior é o meu, só que ele correu de mim. Ei, ei. Você entendeu errado. Não vim pra ser o maior campeão. Eu vim pra você com esse joguinho. Tira a frente. O cara fala que eu não correu. Essa é light. Como é que ele correu? Se tu me chamou pro fight. Meu mano, esse que é pra ceder. Me chamou e falou que ele correu. Quem tá correndo é você. As olimpíadas não é da Grécia, onde acontecerá. Se a Daiane é do Santos, o J é do Orixá. Nas olimpíadas hoje eu vim crescer. Eu já tirei a Simona Biles. O que eu não faço com você? O que eu não faço com você? Só rimar clichê é o resumo do JP. Tirou a Simone Biles? Eu faço hip hop. Mas hoje eu vou te mostrar quem é o verdadeiro bote. Aqui não é underground, nem um verdadeiro bode, nem um verdadeiro paude. Eu trouxe versos líricos, trouxe versos íntimos. Hoje eu dou um chute aí nos seus anéis olímpicos. Mentira, isso é difícil. É que você vai tomar no meio do seu orifício. A olimpíada tem cinco aneus. E que coincidência, tem três aneus no dedo do neu. Tem três aneus no dedo do neu. Mas esse mano não é cruel. É por isso que um salve pro refluxo. Eu aceiti a coxa, mas apaguei o dedo. Isso é verdade, eu não tô apagado. Verdade, é verdade, no primeiro dia de abril. Tá ligado? Se aqui cê mandou cinco, eu vou mandar cinco, oitão. Eu vou mandar quatro, mas cê tá ligado? Ó seu arrombado. Se hoje cê é uma flor, você vai sair depenado. Um mandou cinco, outro mandou cato. Um mandou pão e o outro mandou sem essência. Um demonstrou que tem ego, outro prepotência. Esqueci a quantidade, foca na essência. Então, com a essência com certeza, você tá ligado? Vai tomar no cu. Como você tá focando na sua essência? Se a Rochelle disse que que fudeu foi o puro budu. Só que você tá ligado, truta. Pode ficar tranquilo, que eu sou bom sócio. Já você é pique igual o Chris. Copa o bagulho errado e depois não sabe nem fazer negócio. Que passou no próprio pescoço. Mas pra mim você é só um bundão. Eu sou a Rochelle, você é só o meu fiote. Por isso que hoje a surra vai ser com cinto de macarrão. É do tipo de MC que quando abre a boca manda referência. Que todo mundo odeia o Chris. Pode-se dizer que o meu pé mete tão forte na sua bunda. Que tem um sapato no seu raio-x. Tem sapato lá no raio-x, ó seu arrombado. Que tava na vitrine e hoje tá dentro do armário. Mas você tá ligado. Pra mim você é um zé. Pra mim você é um louco. E pra mim serve igual gambé. Não sou igual gambé. Você que não teve pé. Por isso que agora você tá abaixo do meu pé. Infelizmente você que foi ralé. Perguntaram se você ganhou do menor. Eu falei, ah, sabe como é. Eu não quero ser o melhor do flow. Eu tenho pensamento. Quando eu rir meu do show. O beat é meu instrumento. Eu não sei se eu sou goleiro ou se eu sou atacante. O beat ele é meu carro. Minha função é meu volante. Legal, mas você não tem habilitação. Por isso mesmo não dirige a palavra pra mim. Se não tem direção. Mas segue tranquilo. Eu já entendi. Você citou vários monstros. Ninguém quer ser o melhor. Eu só quero é destruir. Entendi. Você quer destruir. E eu reconstruir. E trazer as lembranças de quem já não tá mais aqui. Eu não tenho carta. Por isso a rima é levada. Dirigindo sem carta. Minha vida é arriscada. Você não quer mais, mano. Por isso mesmo você não corre atrás. Sua vida é arriscada. Mas você não pode se arriscar demais. Porque sem maldade, parceiro. Essa é o ouvido MV, viu? E é o enredo. Quem tem o pavio curto apaga mais cedo. Não. Parceiro, eu vou me arriscar. Me tornei MC. Minha vida é improvisar. Pois quem arrisca nessa vida aqui prevalece. Eu posso morrer, mas você vai lembrar do meu esquece. Não vou lembrar nem esquecer, mano. Porque quero viver uma vida longa perto de você. Mas por enquanto, mano. Você sabe bem como nós vai seguir sua rima. Foi isso que você tentou falar. Que eu não esqueci. Não esqueceu. Que bom que ficou lembrado na sua memória. E eu espero construir pelo menos um degrau que ajude na sua trajetória. Porque quando eu faço rima, não é pra desconstruir. É pra fazer você lembrar, olhar, chorar e sorrir. Eu só paro pra olhar e refletir. Já não consigo mais chorar. E eles vão falar se eu vou forçar quando eu vou sorrir. Seu flow de forçável e suas ideias ruins. Só ganhou de mim no áudio passado citando o Prado, Jota e Buri. Que bom que eu sou. Vai dar por cima. Vi alguém citando e ainda elogiando. Eu não sei se já aconteceu, parceiro. Mas pra mim você é um tário. Eu não quero ganhar o nacional. Eu quero elogiar meu adversário. Então continue elogiando, mano. Que pra mim isso não vai servir. Cê quer salvar vidas, eu também vou salvar. Mas eu só faço essa por mim. Eu quero sim ganhar o nacional, mano. Eu quero sim ganhar de você. Bato em você, no guri, no jota e no melhor de SP. Parabéns, magrão. Espero que do nacional você seja campeão. Mas cê não vai fazer a função do jota, nem a minha função. Sabe por que que eu faço rima? E pra mim cê é otário. Então cê nunca vai ver o Barreto ganhando o nacional. Nenhum magrão elogiando o seu adversário. Não mesmo, porque Jesus tinha doze apóstolos. Cada um, mano, fez a sua e um ainda deu desgosto. Mas aí, nos outros onze com certeza eu aposto. E cada um vai ter a sua e ganhar o nacional. Pode deixar que esse é meu posto. Uuuuuh! Matando o bagulho, o alô que você entender. Cê matou ele calar a boca, mas isso é local de entender. Cê pode pôr o nome, fazer seu nome. De qualquer forma não dá nada. Porque em vez de eu fazer meu nome, eu prefiro dar nome pra dar quebrada. Entre os corros e salamate, é só daí que você se... Existe só um salvador, um outro impostor querendo ser eu. Você é um arro... O impostor que quer ser você, tá do seu lado. O que você é o frustrado? Deixa de ser otário. Antes de me coxar, cê vira o melhor de São Paulo. Você falou que ele era a semente que você plantou. Mas sabe qual que é o problema? Tudo é só semente, nunca germinou. E aí, aí, só no bagulho, fodeu o curso, tudo da vida. Será que nunca te falaram que fruta pôde não é de barriga? É você que tá aí desmerecendo, tá fechando o olho e não tá vendo. Rap gemina em qualquer lugar, só no tapete, olha o rap crescendo. É você que tá crescendo. Minha semente já até germinou dentro do seu ventre. Logo mais ela vai crescer e te dá um pau aqui na frente. Por que eu nunca dormi no barulho de ninguém na pilha? Você que veio meter é um louco, digam por que ele se pôr a filha? Só por que ele se pôr a própria filha? Cê quer me requisitar, Salvador? Nossa família é tudo o que nós tem. Se cê não cita, cê não dá valor. Depois de você. Mas você só travou na sua entrega. Vem comigo, cê não vale a moeda. Ia ganhar o nacional, só que cê treme. Pra ganhar o nacional, te faltou alguns KM. Uai, só cita o TMZ. Yey, yey. Vamo lá, todo mundo tá rimadão, tá ligado? Bata ele, bata ele. Rimas em três, dois, um. Citando o TMZ é mais fácil, pode crer. Eu vim aqui rimar, não vim te desmerecer. Se o papo é nacional, cê vai perder. Me explica como eu fui mais favorito, sem tá lá do que você. Vai deixar, pai. Rimas em três, dois, um. Eu mato o branquelo e mato o nevada. Cante buscar seu filho que não tá rimando nada. Agora cê entende. Me faltou um KM, eu fui pro nacional. Você virou um meme. Minha rima é verdadeira, eu sou o Fizz. Fiquem famosos em todo o país. Essa é a diferença, essa é a glória. Uns perderam na Copa, outros na Eliminatória. E outros nem tentaram. E tem alguns que ali te superestimaram. Se cê não entendeu, a minha rima é verdadeira. Pra você falta uns KM, pra você é a estrada inteira. Vem, vem, vem. Rimas em três, dois, um. Cê fala de subestimado, só que eu sou mito. Saí de sorteado e hoje eu sou favorito. Por isso mesmo eu tô nessa trajetória. E se eu tentar o nacional, relaxa, eu faço minha história. Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Então eu vou pra eternidade, e seu conceito então te mostra aqui habilidade Cê quer justificar meu valor? É o recado Então cê vai trampar no caixa de supermercado Cê quer falar aqui de valor? Mano, eleva seu nível Te digo por obzeque, por favor, na mão eu faço rap Então parceiro, independente do qual ponto é o CEP Cê falou que é leão, veja só que ela é moral Viracel, eu sou vital, eu sou demais pro seu quintal É tipo racional, então parceiro aqui, na rima que é eficaz Cê fala que eu sou persistente, cê é certo Se todo mundo desistir, se nada não quer ser inventado ou descoberto Fizeram não, pode falar, a vida é minha, a vida é meu, cê vai me controlar É limpa é isso mesmo, eu limpo aqui na moral, você só grita Você é MC, eu pastor de igreja, já pensei que eu sou da rua Por isso que eu te mato e você apanha Não adianta, sempre mando nada, é só suas línguas estranhas É lógico que eu gasto meu neurônio Vamos atisar esse demônio Vai se lançar, tá arreprendido Em nome de Jeová Temônio, na moral, no procedente, tá falando merda, ódio, discorda Na batalha é você, não é eu, então para Com isso cê não sabe, seu rap é muito fraco Na batalha nunca cabe Eu que sou fator, ódio pá Eu que dito que o povo tem que fazer, eu tenho que falar Irmão, presta atenção Olha, não passa isso nem aquilo, é a lei do galardão Ah, ele é um pastor, sim, mano, é um cabaço Então, bem, dito pra eles, pra você consertar o braço Essa foda demora da foda, entendi Minha rima, enquanto eu já tô aqui lá no Mundial Eu já tô mandando minha rima, já esculachei Minha primeira vez, se tu já tá virando freguês Se eu sou freguês, o meu pistário tem razão Essa que é a parada, eu rimo, perante a plateia E olha as palmas, quando eu mando a ideia Cê tá ligado, eu rimo contigo Vendo o adeus migo Eu tô escutando migo É o galinho de delírio Tá ligado, desanimo Se tu fosse da minha família, provavelmente serei meu primo Tá ligado, seria o teu primo Provavelmente eu comeria tu, irmão Aquela que tá fechando Nada de frente não vai ter, é só por isso que é geração Nutella Falou da minha irmã, mas o teu pênis é menor que o clitóris dela Mas o meu pênis, tu já pode ter visto o caravio da minha janta Lá no banheiro da tua casa, meu irmão É tipo lá, tu quer falar que é loucão O hospício é ali no gente dentro, bora lá, meu irmão Oi, oi Tu falou de hospício, mas eu falo que me convém Hospício serve pra louco, os menores de 11 anos que falam que põe alguém Bom dia aí meus manos, como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é TH diretamente De mais um vídeo do Rimas Elaboradas Para você Batalha de MC é um bagulho que você vai já esperando pegar fogo Quando a batalha de MC pega fogo de verdade Você muitas vezes fica feliz com isso Mas às vezes dá ruim E aí já entra uma parada chamada deboche Quando o MC é muito debochado De repente ele pode também ser esculachado Você já deve ter visto algum MC debochado por aí E aí nós nem precisamos dizer, né Eu fiquei curioso e fui pesquisar aqui O que significa a palavra esculacho E o Google me disse assim Esculacho, o ato ou o efeito de esculachar Muito obrigado Mas então é isso, bora de vídeo E vamos que vamos ver o esculacho Que não deu tão certo Que na verdade era o deboche Que na verdade, bora de vídeo Obrigado